Olha o nosso dia a dia aqui na quarentena. Quarentena é o momento para a gente repensar e se cuidar. Já que a gente é obrigado a estar em casa, que estejamos com consciência. E a gente traz aqui uma dica muito boa. Zero desperdício na cozinha. É bom para a alimentação, bom para o bolso e bom para as crianças que estiverem em casa também perceberem que a gente tem que cuidar de não jogar a comida fora. Pensando que tem muita gente que morre de fome todos os dias. Então, a maçã. Descascamos a maçã. A casca vem para cá. E a maçã que eu estou cortando bem fininha vai virar um crumble de maçã. Já a casca. Olha, essa aqui é a Filipa. Somos uma dupla. A dupla de cozinheiras. Dupla de cozinheiras. E a gente prepara muita coisa com o zero desperdício. Por exemplo, a casca da Cungés, que está aqui, vai virar uma sopa. Depois a gente vai acrescentar o tomate. Vamos acrescentar várias outras cascas que são riquíssimas em nutrientes. E vai ser a nossa sopa, que poderia ser de lixo, mas que é uma fabulosa. É uma delícia o sabor. Gostaram da dica? Dos mesmos alimentos se multiplicando, não é? É. Aproveitamos tudo. Não detemos nada fora. E depois voltamos a misturar os pratos já feitos. É. E a satisfação da galera. Vocês lembram da sopa, dos restos das cascas, do tomate, da courgette, da cenoura? Virou uma sopa bué fish. É bom para vocês fazerem em casa. Vocês podiam fazer e depois mandar para mim. Vocês lembram da nossa tarte, da nossa quiche? Olha como está linda. E o outro filho de hoje, o Apple Crabble.